10 de abril de 2015, andando de bicicleta tão tranquilo agora, assoviando, mas ficou um tempão eu insistindo em querer andar essa bicicleta, ele queria andar e não andava, sabe por quê? Porque antes tem que passar um pano molhado no guidom da bicicleta e é a gente tem que passar, molhei o pano, entreguei a cair, ele dá um passo pra trás, não chega nem perto. E eu pergunto por quê, não sei, até que ele disse que se eu for andar nela sem passar o pano molhado no guidom, eu vou ficar mais de uma hora lavando as mãos, entendam, ou tentem entender isso aí, eu acho difícil.